A tradicional feira livre de picos será desmontada nas sextas-feiras, dias 22 e 29 de março. Nessas datas, os feirantes terão que retirar as barracas que ficam localizadas ali próximo à Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, a partir de 12 horas. A medida foi estabelecida através de decreto municipal. O Danilo Eliezer, nosso correspondente de picos, tem mais detalhes. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Picos divulgou um decreto pedindo que os feirantes retirem suas barracas da feira livre para a realização da programação referente à Semana Santa no município. A medida se aplica a todos os feirantes do quadro da Praça Justino Luz, também conhecido como Quadro da Praça da Igreja Matriz. Este ano, os feirantes terão que retirar suas barracas durante dois dias, sendo estes o dia 22, que é esta sexta-feira, para a realização da Missa de Passos, e no dia 29, próxima sexta-feira, que é considerada a Sexta-feira Santa. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Yata Anderson, os feirantes que não cumprirem a medida terão suas mercadorias recolhidas, guardadas em um depósito, e só poderão pegar essas mercadorias novamente a partir do dia 1º de abril. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, e só poderão pegar essas mercadorias recolhidas.